Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme a passar a ser sondado. Karate Kid, o filme que tem um Jack Chan. No elenco desse filme tem o filho do Will Smith, J.J. Smith, tem um Jack Chan, vencido por filme de luta, artes marciais. Karate Kid, esse é o quinto filme da franquia Karate Kid. Depois, nesse filme tem a série Cobra Kai, que está na Netflix, Cobra Kai. Karate Kid é um filme de ação, comédia, dramática. O filme foi lançado em 27 de agosto de 2010 no Brasil. Esse filme tem um orçamento de 40 milhões e ele arrecadou 359 milhões. Karate Kid ficou conhecido muito pelo Daniel San. O filme teve uma aprovação no site Rotamatois, no site Crisca, 67% que o filme teve. Esse filme foi indicado a vários prêmios também, aonde. MTV Marvel Awares, Nickelode Kid, Nickelode Kid Short Awares. Foi indicado a vários prêmios e venceu vários prêmios. Karate Kid já passa na sessão de sábado, se você gostou, curte aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.